Música Parceiro, vamos chamar um cara aqui que é o maior respeito Bom, satisfação da gente ter ele aqui É um cara que trabalhou Como DJ E hoje faz show pelo Brasil todo aí Tá ligado? Carinho e respeito por ele aí O nosso mano David Bolaro Falou que ia trazer ele Em outra oportunidade E hoje tivemos a surpresa de ter ele aí Porta aberta Nosso carinho, nosso respeito Quando esteve lá Na Furacão Sempre esteve pela gente aí E hoje a Roda de Funk tem orgulho de chamar MC Cadu e Asgatinha Fica à vontade, filhão Beleza, gente Gente, é o seguinte Tem que ter mulher bonita também, né, cara? Nossa Eu tive o prazer quando eu era DJ de tocar a música desses dois caras aqui, ó E eu que gravei a versão ao vivo da Furacão fui eu que fiz da tua Fui eu Era molecote ainda, mas gravei, tá maluco Sério, eu te juro, cara Juro pra tu Pode falar pra ele que é verdade, cara Gente, e a minha vida mudou de DJ pra MC Tu gosta da DJ, né? Ela é DJ doce e cabana Livre, leve e solta Em Copacabana DJ, mostra aí como é que mudou a minha vida Solta aí o som, vamos lá Vamos deixar a gatinha dançar, São Gonçalo Fala romântico, tamo junto E vai E vai rebolando Vai rebolando E vai rebolando Vem, vem, vem Deixa a gatinha dançar Quero ouvir Deixa a gatinha dançar Rebola E vai rebolando Vai rebolando E vai rebolando Deixa a gatinha dançar Roda de funk Deixa a gatinha dançar Rebola E vai rebolando Vai rebolando E vai rebolando Deixa a gatinha dançar Hoje é despedida de solteiro Eu vou te levar para um lugar muito maneiro Hoje é despedida de solteiro Para de mancada Tem, 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 não aguenta porque veio Ela é deixando de cabana Livre, leve e solta Em Copacabana Menina filhinha de bacana Patricinha mesmo Toda hora espanja É sucesso de Cadu Só no jump da academia Pra roda de funk Sucesso na academia Já chegou no baile funk Com MC Cadu E as gatinhas É só no jump É só no jump É só no jump Vai começar a festa Já vem a gata com o corpo gostoso Vai começar a festa O DJ toque e ela já virou um fogo Vai começar a festa Já vem a gata com o corpo gostoso Vai começar a festa O DJ toque e ela já virou um fogo E agora mudou o furdoço Cadu vem contra o vento, rapaz Tá maluco É, novinha do Cadu, DG Libera suas emoções Esse é o clima Só no Jarará, no Tchururu Isso, né, meu? Vai Até o chão Vai, Betinha, estranda Tchururu, tchururu Vou dar tapinha no bumbum Tchururu, tchururu, tchurá Eu quero o vento rebolar Tchururu, tchururu Vou dar tapinha no bumbum Tchururu, tchururu, tchurá Eu quero o vento rebolar Eu vou pegar você Te deixar muito louca Vem pra cá, amor Que eu vou beijar na sua boca A pegada é forte É o que tu tá procurando Depois que eu te beijar Você vai ficar me amando Você tem namorado E fica me ligando Depois que se envolver Não vai ficar me sufocando Vai Tchururu, tchururu Vou dar tapinha no bumbum Tchururu, tchururu, tchururá Eu quero o vento rebolar Tchururu, tchururu Vou dar tapinha no bumbum Tchururu, tchururu, tchururá Eu quero o vento rebolar Vai! Esse é o clima do Cadu DG Tchururu, tchururu, tchururu Tchururu, tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Valeu, gente Ainda bem que foi no final, né? Não ia tomar uma banda Vai! Qual é, cara? Tamo junto Valeu, gente Tchururu, tchururu 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 Obrigado.